Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! O Danúbio tem apoio da sua torcida, incentivando até o fim. Vamos à escalação do time do Danúbio na tela. O Danúbio vem no rosto de Cristóforo, Maracelucci, Olasa, Penha, Matias, Gonzalez, Jorge, Giovanni, Joaquim, Gonzalez e Ortiz. Esse é o time do Danúbio. Está a escala do time uruguaio. Vamos à guarda a escalação do esporte na tela. O Leão, Daíra, vem no gol com o Magrão, Samuel Xavier, Ronaldo Alves, Durval, Mansur, Richeri. O Negras são as cores que abraçam. Ronaldo, Rogério, Neto Moura, Thiago Souza e André. Esse é o time do esporte. Está a escala do Leão. O Nordeste vai rolar a bola. De um lado, o esporte do Danúbio está valendo e começa. Vai, esporte, começa o jogo. Alô, torcida do Leão. Alô, torcida do esporte. O jogo está valendo. Vai aqui no estádio do Jardim Zipódromo. Vai aqui no estádio Montevideo. Pouco atratar com o André. André, sai do meu estádio. André, vem André na velocidade. Escapou do primeiro. Vem André, vai tentando a jogada. André, vai tentando o puxute. Da frente, eu vejo sensacional. Sensacional o goleirão do time do Danúbio. Quase, quase o esporte abriu o placar com o André. Primeira cobrança, já cobrou rápido. Gonzalez tem pressa. Giovani vem para o chute. Giovani não conseguiu, mandou para fora. E apenas tiro de meta. Fora do time do esporte, bateu com o magrão. O esporte tem uma boa vantagem de 3 a 0. Neto Moura tenta a jogada com o Mansur. Passe com o Martellucci. Posição legal, lá vem Maracelucci. Cruzamento. Defendeu o magrão. Fez a defesa fácil. E para o ataque agora, tentando a jogada. Não consegue, recupera o time do esporte. Lá vem o esporte. Diego Souza tenta sair do primeiro. Prefere o toque ali. Deu dentro da jogada. Na direita, lá vem Richeri. Richeri finta o primeiro. Lá vem esporte. Quem sabe agora? E vem Richeri. Posição legal, vem esporte. Cruzamento. Entretando a jogada. Tira a zaga. E não. Não tem para mais nada. Final do primeiro tempo aqui no estádio. Do de sorteio de podro. Moura aqui. Motivo ideal para a card. 0 a 0. E entre o Danúbio esporte. Por enquanto esporte vai cascando. 3 a 0 ainda. Essa galera sem tempo com o time. Do esporte a volta. Vai rolar a bola para os últimos 45 minutos. Está valendo e começa. Começa os últimos 45 minutos do jogo. Por enquanto 0 a 0. E entre o Danúbio esporte. Eu tenho que escapar do segundo. Prefere o toque no meio com o Jorge. Jorge tendo drible. Espaula magra. Volta a bola para o time do Danúbio. Ainda vem Danúbio em posição legal. Tenta o chute. De olhom. Do Danúbio. Para abrir o placar daqui. Estádio Jardim de Podro. Faz a festa. O Danúbio. O Danúbio. Sai na frente do esporte. O Ortiz não perdoa agora. Danúbio. Esporte 0. Esporte tenta o gol de empate. Da vem o time do esporte. Diego Souza. O time do Danúbio. E vem para o cruzamento. Vem banal. Tenta o Danúbio tirar a zaga. Volta a bola para o esporte. Volta a bola para o Danúbio ainda. O Ortiz tenta o jogado contra-ataque. Perde a bola. O contra-ataque do esporte. Quem sabe agora com o Ronaldo. Ronaldo tenta tirar espaço. Escapou do primeiro. Fez a jogada no meio. O passe é sinal. Vem o time do esporte. O Ronaldo tenta o jogado. Vem para o chute. Para fora. Manda para fora. O Ronaldo e atira. De meta. Fora do time do Danúbio. Batei. Esporte. Posso legal. Vem esporte na velocidade. Tenta o cruzamento. Vem bola na área. Vem esporte tentando. Matou de peito. Matou de golaço. E olha. O Diego Souza do esporte. Matou no peito com categoria. Mandar para o fundo da rede. De uma bicuda para cima do goleirão. Cristóforo. Agora. Danúbio 1. Esporte 1. Fica mais confortável. Agora o time pernambucano para cima dos uruguaios. 1x1 placar. Lá. Vinte e três jogada. Perde a bola. Recupera o time do esporte. Lateral para o Danúbio bater. O time do Danúbio recupera o esporte. Vem para o esporte para o ataque agora. O passe sensacional. Vai esporte. Tenta jogada com o André. Não conseguiu. Recupera o time do Danúbio. Olasa. Sai jogando. Olasa. Tocar a bola do time do Danúbio. Vai tentando deixar espaço. Olasa. Fez o passe de volta. Giovani. Lá vem Giovani. Vai dominando. Periciona a marcação. O time do esporte na saída de bola do Danúbio. Lá vem Danúbio. Tenta jogada no meio. Errou o passe. Põe o contra-ataque do esporte agora. Para matar o jogo. Para fazer dois. Para fazer dois. Para fazer dois. E vem tentando o time do esporte. Trava o time do Danúbio. E tira. E não. Tem tempo a mais nada. Fim de jogo. Aqui no estádio. Do Jardim Zepódromo. Aqui em Montevideo. O esporte passa para a segunda fase. Da Copa Sul-Americana. Vence o primeiro jogo. Porto 3 a 0. Empata 1 a 1. Aqui com o Rodrigo Souza. É isso aí galera. Se você gostou desse jogo. Detrava o vídeo. Também se inscreve. Vem com a nova novidade. Da Copa Sul-Americana. Muito mais. Também se puxar para o FF. E compartilhar muito isso. Beijo galera. Tá na Space Games. De Marcopo. Falou.